A minha direita pesando 88 quilos, MC John! A minha esquerda pesando 25 quilos, MC Gomes! Quem quer batalha boa grita o quê? SANGUE! Chapi, vem com nós! Todo mundo levanta a mão, rapaziada! Se tiver com a mão lá embaixo, tá com o dedo do motivo! Se tiver com a mão lá embaixo, tá com o dedo do motivo! Vocês também, vem! Uou, uou, uou! Esse beat é o mesmo que você perdeu a eliminatória Eu trouxe borracha, mano, pra apagar tua história Rima, ganha de rima, disciplina, ganha da disciplina A tua cena nunca ganha da minha sina Então se liga, eu vou ser bem em vão Tão coerente tua rima quanto a pizza e o tubarão Até porque não arrumou três Você quer apagar uma história, só que não consegue a careta É, tudo bem, mas sabe que aqui Eu sempre tô fazendo esse bagulho, provando que eu sou MC É com a careta, mas você tá com as tuas canções Só que meu bicho sempre é feito no mundo das lamentações Olha, vê, mano, você perde o Haiti Você tá fazendo o bagulho, me chama Walter White E aqui, mano, eu sou mestre da química Enquanto você vem rimando com essa cara assim Walter White, eu vou causar teu fim Prefiro o Valt, mando você tomar no cu assim Então, você não brinca, tá sempre se fudendo Gomes, sempre fazendo por isso, você tá perdendo Ah, que perdendo aqui eu tô esperto Já que é dinamite, eu simponho a dinamite no teu reto Sabe que eu tô fazendo freestyle de fato Já que falei de reto, certo que não é teu papo Pederasta é idiota, só frente da aldeia E é por isso, mano, que você tem a ideia mal feia Cê vê de ideia torta, mas cê sabe cê é moleque Ideia torta, não merece a pátia do bolo do ré Pederasta à frente da aldeia, ô aliado Como assim, pederaça, se todo índio anda pelado? Você que não tá entendendo, irmão Acho que cê tá contaminado pela nossa urbanização Não é urbanização, mas cê tá panguando Todo índio anda pelado e eu quente, mano Hoje tá pelando tua pele Por isso hoje em saca cê repele Sempre fazendo esse bagulho e você sente na pele E eu quente, mano, hoje tá pelando Na verdade, mano, cê tá apanhando E aqui hoje não tá apelando Será porque acho que tomou camomila Só que em matéria de rima é aqui, João não vacila Barulho pra batalha Barulho pra batalha Rô, ô, 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 ô Ei, demorou então Aê, 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 aê Cê até deu um papo de apagar minha trajetória Todo de cinza, nunca fechei com esses M's E filho do Dória Irmão, aqui é o seguinte Sem palpite, você vende cinza Dória, aqui é o cheiro, só raquite Quero que você se foda, meu mano Deu para entender que eu não tô no mangue Não sou filho do Dória, mano Mas eu já vou é suja com todo teu sangue Você acha que cê piste? Lixo é Gomes, só é lixo não Você é carraficho, cara puta Giz, é um lixo Nada a ver, mano Só que o teu destáculo Que a gente pula Ela é suja com sangue Eu te mato e ele nem coagula Aê, cê fica com o corpo no frio Esparrado no asfalto Enquanto eu vou loucando que mesmo Minha folha sem pauta Aqui eu me pautou Tudo bem, mas saca que é camomila Gomes sempre chega e faz a rima tranquila Você disse coagula Mas rima nem agulha Não é coagula Cê é cachorro, então eu cão com a gula Que camomila, irmão Rap aqui é facinho Hoje tu tá tão nocauteado Acho que tomou um dramim Cê tá muito pra mim Ai, mano, sem migué Vou ter que chamar o Will Pra vir passar aqui um café Chamo o Will Que eu dou smith nesse cor de mão Sempre tô fazendo pra mim Você tá vacilação Eu não sou o cara que tá contra mim Double copo do teu sangue Sem pescoço Então hoje eu tô chapado de linda Double copo do teu sangue Ele quer ser o cão de Drácula A mina encosta no braço E ele já vai ejacular Esse gemício precoce Aqui é foda Só que numa batalha Certeza que não me incomoda Eu que vim ejacular E você que vem com pressão Sendo que cê tá proibido De pisar o pé no busão Deu face a entender Cê nem entende essa rima Bom, mexe quebra por isso Cê perde em toda disciplina Terceiro! Terceiro! Oh, 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 oh Os moleque tão junto E aumenta o clima Rima ganha de rima Rima ganha de rima Os moleque tão no pole E eu tô dormido Rima ganha de rima Foi mal de alguém Ficou chapado Depois dos hambúrgueres Que pediu ali no cima Como ele disse Rima ganha de rima Cê proibido de ir Tá no busão Só que atualmente Não aparece ninguém Os espíritos vagão Nada a ver Cê tá panguando meu filho Acho que tá doido É lariqueiro Comer hambúrguer Com açaí Depois disso Eu fiz com uma cajuíla Junto Tudo tá fervendo E agora Cê não consegue formar uma Seu mais idiota Pediu uma banca E não pronto Eu vou me zimando Deu pra entender Que hoje cê tranca Você que é o mais idiota Cê é escroto Porque eu paguei Com meu dinheiro O passo é comer Se eu pedir os outros Eu não pedi os outros Pra comer O importante É que eu tô fazendo Freestyle aqui Pra entreter Cê até falou Que tem uma banca Né irmão É que John MC É inteligência E passa informação Passa informação Só que é sem informação Bom, me sempre tá rimando Você é vacilão Deu pra entender Meu mano Que é perreveria Informação Te taca o fogo Tua mentinha Alexandria Realmente é informação Sem formação Então junta os moleque Faz batalha de rima E compartilha, né irmão Tem vários sem formação Que tem mais informação Do que os que tem formação Então me diz Quais formação? Quais formação? Essa é a forma de coagulação Porque com a batalha Eu faço a revolução Eu podia tá matando Mas hoje eu não dou falha Juntei um oitão Multipliquei 16 da batalha Juntou um oitão E já multiplicou 16 Multiplicou 16 Versos onde cê perdeu vez Até porque pra tu Não tem arrego E não coagula Meu cuspinho Você é minha barba Para Eu sou um mocego Tá na mão de vocês Galera Tá na mão de vocês Comenta aí embaixo Quem vocês acham que ganhou Uma batalha Não 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 C'HK Mundo